O melhor estilo argentino já deixou marcas do publicão, só não vai lhe passar do ponto. Ele participou de 13 dos 27 gols do Palmeiras na temporada. Quem então? Não, gente, eu tô falando dos outros, a vida dessa paleta. Cleiton Xavier, que precisou rodar o Brasil pra se encontrar no futebol. Tá aí o Cleiton Xavier. Temos uma bomba, uma notícia pra apalar as estruturas corinthianas. Quero mostrar a doutora Osmar de Oliveira, Leandro Getada e Ulisses Costa, que já estão por aqui. Doutora Osmar, qual é a tensão, você é indicado, eu sou estudante corinthiano. Doutora Osmar, eu vou aqui eufônico, nem eu sei o que tá acontecendo. Hoje é um inferno, não. Não, 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 não. E também o Carnaval, futura social a partir de hoje no Brasil inteiro. O doutor Lombardi, o ativo é isso, não vai? O doutor Lombardi, o ativo é isso, não vai? O que? Mas não, é brasileiro. É brasileiro, é brasileiro. Não é brasileiro. É assim você? Não sei se é argentino. O que você faz aqui? Vamos reparar aqui um livro. É aquele jato, não é aqueles negócios? Não, não, eu vou dizer então. Você que eu atiria com a hora especial. Vamos lá, fala doutor Lombardi. Estou falando? Não. O empresário tem um negócio. Além do fenomenal, o Ronaldo pode estar simprando. O policial fica ali do seu. Agora tem um recatinho, já todos os nomesados já estavam básicas. Que coisa, né? Essa é pra você quem dá.